Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família crochê e um pouco de tudo Sueli Milken. Gente, hoje eu vou fazer um artesanato, eu quero encapar essa caixa aqui. Essa caixa aqui, gente, eu comprei um jogo de xícara com pires e eu guardei ela para encapar, gente. Eu achei ela muito bonita, bem reforçada. Então, eu vou encapar ela. Esse aqui é o fundo, essa daqui é a tampa. Agora, eu não sei, eu acho, não sei se eu vou encapar tudo ou só a tampa. Vou ver ainda como que eu vou fazer, tá? O que que nós vamos usar de material? Deixa eu colocar a parte ali, né, que vai a tampa em cima e vou deixar a tampa aqui, ó. O que que nós vamos usar? Eu vou usar, gente, esse tecido aqui, ó. Ele é um tecido, faz muito tempo que eu tenho ele. Eu até ia passar uma cola, uma cola não, uma tinta aqui embaixo pra tampar, porque eu achei que ia ficar muito transparente, mas não tá dando muito não, né, ó. É uma caixa pra mim mesma, pra eu poder guardar umas coisinhas dentro. Esse tecido aqui eu tenho, faz tanto tempo que eu comprei pra encapar uns cadernos pra uma... um encontro que eu tive, né, de mulheres lá de uma igreja, quando a gente cuidava da igreja e eu fiz, é, encapamos uns cadernos, uma querida, né, que era da minha igreja, encapou os cadernos que nós demos pras mulheres. Ficou muito lindo. E aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou encapar essa caixa com eles. O que que nós vamos usar aqui? Eu vou usar essa cola cascolar, cascores, ó, universal, tá? Ela é muito boa, tá, gente? Ela cola muito bem. Vou usar depois a termolina leitosa. Deixa eu ver se tá... eu ergui bem a câmera aqui, gente, pra mostrar pra vocês, então eu tenho que me erguer cada... de vez em quando aqui pra ver se tá gravando aqui. Essa aqui pra passar nela inteirinha, depois pra impermeabilizar a peça, pra não pegar aquela poeira, né, porque como é tecido, não vai poder ficar passando o pano e limpando. Mas de vez em quando passar um paninho bem torcido pra tirar o pozinho, você pode colocando essa termolina leitosa. Eu preparei aqui uma fita, mas eu acho que eu nem vou usar pra poder dar uma enfeitada, mas acredito que não vou precisar dela, não. E a termolina leitosa, gente, ela é boa também, porque quando se corta o tecido, pra ele não desfiar, você passa a termolina leitosa. Então, o que que eu vou fazer em primeira coisa aqui? Eu vou medir, né, ó, aqui, esse tecido, eu vou medir aqui o tamanho que eu quero do minha... pra encapar aqui, ó. O que que eu vou fazer? Deixa eu virar o tecido, peraí. Um tecido bem grande, gente, ele é bem grande. Comprei, nossa, exagerei no tamanho, quando eu comprei. Então, o que que eu vou fazer aqui? Essas partes que tá amassada ali, eu não vou nem usar. Ó, eu vou colocar ele assim. Vou por aqui, ó. Eu quero encapar pro lado de dentro também, assim, ó. Tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Ó, vocês tão vendo? Deixa eu ver aqui, tá? Então, eu vou cortar o tecido aqui nesse tamanho que dê, pra eu encapar ela toda aqui do lado e embaixo. Então, o que que eu faço primeiro? Primeiro, eu vou colocar ela assim, ó. Essa parte aqui que tá meio amassada, eu não vou nem usar, gente. Eu vou colocar mais pra cá. O que o certo era a gente ter passado primeiro, mas como eu não passei, não vou passar agora, né? Então, eu vou cortar depois daquela parte ali, vou fazer isso aqui. Tem até o preço que eu paguei nisso aqui, gente, meu pai amado. Deixa eu tirar aqui esse grão. Eu vou fazer isso aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. E mais ou menos isso aqui, ó. Aqui e aqui também, ó. Aí, agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, né? Eu vou medir aqui certinho. Vou cortar o tamanho do meu tecido, que eu vou precisar. E aí, eu volto aí pra mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Então, eu vou fazer tudo isso daqui e já venho com vocês. Gente, ó, eu vou explicar mais ou menos como que eu fiz aqui pra encapar essa tampa, tá? É o seguinte, gente, ó. Eu medi a minha tampa, fiz isso daqui, ó. Cortei, medi aqui, ó. Esse tamanho aqui e fiz igual aqui, ó. Tá? Medi. Coloquei assim, cortei. Porque essa aqui vai ser a parte da maior e essas duas aqui vai ser a menor. Então, assim que eu encapo a caixa, tá? Eu, ó, eu vou colocar ela aqui, centralizo ela aqui, vou passar cola e vou colar ela todinha aqui, todinha aqui, aqui, ó. Vocês viram porque que corta aqui, ó? Deixa eu coisar aqui. Eu tô sentada aqui, gente, pra vocês escutarem um barulhinho, é porque eu tô levantando aqui do sofazinho, tá? Ó, aí eu vou... Como eu cortei demais aqui, e essa parte também vai aqui, ó. Aqui. Como eu cortei demais aqui dos lados, o que que eu vou fazer? Eu cortei aqui quatro pedacinho, quatro pedacinho aqui, ó, de tecido. Não precisa dobrar nada não, tá, gente? Como eu vou passar a termolina depois, ela não desfia. Então, o que que eu vou fazer antes de fazer isso aqui? Como ela ficou faltando um pouquinho, que eu cortei muito, eu vou colar todas essas partes. Uma que é pra ela ficar bem firminha também aqui, ó. Vou colar tudo aqui, ó. Assim, ó. Assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na prática. Deixa eu colocar cola aqui. Vou colar aqui, e vou passar com o... Preparei um pincelzinho meio velhinho aqui, pra fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a cola, tá, gente? Então, a cola não precisa ter dó, tá? E como eu tenho bastante cola, então, eu não tenho dó de passar. Eu vou passar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu pego aqui, gente, ó, e colo... Esse tecido meu aqui, ó. Vou colar ele aqui. Aqui tá faltando cola. A gente vai por mais um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui nos quatro cantos, tá? Vou fazer e já volto com vocês. Prontinho, gente, ó. Já colei nos quatro cantos, tá? O meu tecidinho. Agora, gente, eu vou colar aqui. Eu vou colocar cola, bastante cola. Aqui, todinha. Gente, esse negócio de colar, encapar caixa com... 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 Como que se diz, gente? Com... Com... Tecido. Vai de cada um, tá? Cada um tem aí o seu jeitinho de colar. Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Esse é o meu, tá? Então, é só uma dica, assim. Não tô bem aqui ensinando você como fazer, mas dando uma dica pra você aí, mais ou menos, de como encapar uma caixa. Então, ali, gente, ficou bem firme com o meu paninho do lado ali, que eu até dei uma coladinha também naquelas laterais onde descola ali, né? Ó. Deixa bem esparramar bem aqui. Agora, eu vou também já passar dos lados, também. Passar dos lados, já deixa bem, né? Vou passar tudo aqui. Vou passar e já venho aqui com vocês, tá? Prontinho, gente. Já passei a cola, agora vamos ver, né? Como que nós vamos fazer. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir com o meu tecido aqui, assim, ó. Coloco aqui. Pera aí, a caixa tá andando. Pera aí. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui ainda não. Vou esticar bem, esticar bem, esticar bem pra ela ficar bem. Vai ter algum lugar que ela não... Que vai ficar faltando tecido, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Se faltar, gente, depois a gente corta um pedacinho de tecido e a gente coloca ali. Aqui tem que ficar bem bonitinha a parte de cima, porque é a parte de cima, né? Deixa eu ver mais pra cá. Ó. 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 Deixa bem esticadinho, pra não ficar bolha, né? Pra não ficar feio. Aqui. Devia ter pintado, né? De branco, com PVA, pra não ficar transparente. Mas como é pra mim, gente, não tem problema. Se estivessem tapando, pra venda, encomenda, aí era diferente. Aí a gente passava uma cola PVA primeiro, né? Todinha nela, branca. Agora, a gente faz assim pra colar bem. Agora, eu vou vir dos lados. Ó, gente, bem coladinho aqui. Esse lado aqui também, vamos lá, ó. Ó. Vou colar todinha aqui, gente. Eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Gente, terminei de decorar minha caixa. Olha aqui, gente, o que que eu coloquei. Eu tinha essas letras aqui. Eu passei um brilhinho nela, nas letras, ó. Não sei se tá pra vocês verem. Com a tinta, essa tinta aqui, ó. Que ela é da Acrilex Dimensional Metallic, ó. Então, essa aqui. Gente, tá com coisa assim, porque tá de noite já. E eu vim encerrar agora com vocês. Então, colei essa florzinha. Deixa eu virar. Aqui, ó, ainda tá um pouquinho molhado, porque eu acabei de colar. Por que que eu colei isso aqui, gente? Porque aquele onde tava escrito Bona, ficou bem, assim, destacado. Aí eu falei, ah, deixa eu fazer alguma coisa aí. Ensina. Aí colei assim. Deixa eu virar pra ver se não vai cair, né? Ó. Cês tão vendo aqui, ó, que ficou aqui, ó. Ó, essa rodela aqui, ficou ali também. Então, eu colei tudo dos lados. Dentro, ó. Encapei tudo ela por dentro. Isso aqui é a tampa. Tá? Ó, a tampa. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a base de baixo, onde vai a tampa. Ficou? Eu amei. Só que ela vai ficar... Olha aqui. Eu fiz, é... Olha aqui, eu fiz o efeito mármore. Olha aqui como que eu fiz. Por que que eu não fiz mostrando pra vocês? Porque, gente, eu vou fazer uma garrafa com esse efeito aqui, com foto. E depois eu vou gravar aí pra vocês, cês vão tá vendo. Tá? Até o dia que você ver esse vídeo, eu já gravei também da garrafa, vocês vão ver. Ó. Ele é assim, gente. Efeito mármore. Feito com revista. Cortado, né? Com papel. Fica esse efeito aqui. Então, vou tá... Me segue aí. Me acompanha aí no canal, que eu vou mostrar. Quando as cores, mais ou menos, das estampas, essa cor, ela vai ficar nessa cor aqui, ó. Tem um produto que a gente passa. Então, você que quer saber e aprender, me acompanha aí. Esse aqui foi tudo assim com tipo meio azul. Aí, ficou assim. Ah, gente, aqui ficou essa pontinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou aproveitar e já vou mostrar aqui como que eu faço, tá? É que ali ficou um pedacinho sem. Aí, eu coloquei esse pedacinho de papel. Inclusive, eu até joguei os paninhos que eu tava usando. Vou pegar esse pedacinho aqui. Pera aí. Eu molho num produto que chama thinner. Daí, a gente passa aqui assim, ó. Pra, ó. Pra ele ficar nesse efeito aqui, ó. Efeito mármore. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar um... Uma cola aqui. Porque do lado de fora, gente, desse... É... Aqui que eu fiz, eu passei cola, tá? Impermeabilizei com cola. Então, aqui eu vou passar cola aqui depois. Então, ficou assim, gente, ó. Toda, né? Encapei tudo do lado. E dentro, eu encapei com tecido. Encapei e ficou assim. Tinha vários pedaços de tecido. Eu colei tudo aqui. Tá molhado ainda. Pro lado de fora, daquele ali, eu sequei com um secador. Esse aqui eu vou deixar secar natural. Então, colei. Coloquei essa fitinha aqui. Aí, no final aqui, eu peguei um pedaço de papel. Colei aqui assim, ó. Nas abas, né? Nas beiradinhas. Fiz o efeito mármore também. E pra não ficar aquela marca da... Do tecido que eu corto, né? Tudo individual. Aí, eu coloquei essa fitinha aqui, ó. Que eu tenho, né? Um rolo aí, ó. Então, ficou assim. Então, essa daqui é a parte de baixo, onde eu vou colocar minhas coisas dentro. E essa aqui é a tampa que eu vou tampar. Deixa eu tampar aqui pra ver. Vamos tampar. Tá meio mole... Meio... Molhado ainda, gente. Ó. Tampei minha caixa, né? Eu fiz aqui o efeito mármore, gente. Mas fica tampado, ó. Então, que vai me aparecer embaixo. Mas ninguém vai ver. Mas pra ficar bonitinho também. Eu ia fazer com o tecido também. Mas eu pensei, não. Vou fazer com o tecido, não. Senão, vai ficar... Uma que vai ficar grosso, né? E depois não vai dar. Agora, eu vou destampar ela, gente. Porque ela tá um pouco molhada. E vou deixar secar naturalmente. Essa caixa, ela é bem grandona, gente. Ó. Deixa eu até medir pra falar pra vocês. Porque, às vezes, você quer encapar a caixa, gente. Não tem segredo. Você vai aí fazendo, né? Com o seu jeitinho. Que você consegue encapar uma caixa. Olha aqui. Ela tem... Opa! 43 centímetros, gente. Não, 42 centímetros. 43. 43 por... 31,5. Então, ela é bem grandona. Agora, eu vou ver o que que eu vou guardar dentro dela agora. Ó que bonitinha que ficou. Bem chique. Vou deixar, por enquanto, aqui em cima da minha mesa. Vou ver ainda o que que eu vou colocar aqui dentro. Talvez eu vou colocar as flores que eu fiz aí. Que talvez vocês vão ter visto também o vídeo já. Antes desse daqui. Tá bom? Então, gente. Ó. Esse é o meu artesanato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou aí, gente. Não esquece de deixar um joinha pra mim. E fala aí o que que você achou da minha... Da minha peça, tá? O que que você achou aí da minha caixa decorada. Tá bom? Beijos. Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Pessoal, fiz esse efeito mármore. Um lado de cada jeito pra vocês irem. Conforme as cores que você usa da revista, ele vai ficando, ó. Se é todo azul, todo rosa, mais clarinho. Aí, o jeito que você quiser o efeito, ele vai ficando. Tá bom? E aí, o jeito que você quiser.